Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar foi realizada em Coronel Fabriciano. Presta atenção, aproximadamente 180 tabletes de maconha, entre outras substâncias entorpecentes, foram apreendidas. Quatro pessoas foram presas. Quem vai contar sobre isso? A Gisele Ferreira. Uajarão, estando de trem que tá em cima da mesa aí? Gente do céu! Olha lá, e tem um trem escrito AK? O que é aquilo lá? AK? A Gisele que vai contar. Uajarão, que tantão de trem em cima da mesa ali, hein? É resultado da operação que foi realizada nesta quinta-feira pela polícia militar, em conjunto com a polícia civil. As duas instituições trocaram informações, cruzaram as informações na cidade e chegaram aí à conclusão de que este carregamento todo estaria vindo de Belo Horizonte aqui para Coronel Fabriciano para ser distribuído no Vale do Aça. Então, foi montada uma grande operação ali no bairro de Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano. E olha só, quem receberia essa quantidade toda aí de droga que vocês estão vendo é um casal que estava hospedado em um hotel em Coronel Fabriciano. Mas o Major Fabrício Pereira, o comandante da Polícia Militar de Coronel Fabriciano, ele nos traz mais informações desta ocorrência. Vamos ouvir. A Polícia Militar e a Polícia Civil vinham recebendo denúncias anônimas, dando conta de que uma grande quantidade de entorpecentes estava para chegar aqui na cidade de Coronel Fabriciano. Baseado nessas denúncias, ocorreu o compartilhamento das informações e, na data de ontem, foi montada uma operação conjunta entre as duas instituições, onde logramos êxito na prisão de quatro adultos e na apreensão de cerca de 150 quilos de entorpecentes, sendo cerca de 130 quilos de maconha, 10 quilos de cocaína e 8 quilos de crack. Dois desses autores, um da cidade de Belo Horizonte e um outro aqui de Coronel Fabriciano, com o vasto conhecimento do local onde estava sendo desenvolvida essa distribuição, trouxeram essa droga em veículos distintos da cidade de Belo Horizonte, se hospedaram, o outro casal preso se hospedou num hotel aqui e eles teriam a intenção de entregar esses entorpecentes para daí fazer a distribuição. Então, Nico, olha só, mais informações sobre esta operação que tirou de circulação aí mais de 180 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack, a gente vai acompanhar hoje à noite no MG Record. Só lembrando também, Nico, que a Polícia Civil investiga também participação, possível participação de traficantes da capital mineira, como eu informei, né, no MG Record, à noite, a gente tem mais detalhes desta operação. Eu volto com você. Obrigado, Gisele Ferreira, operação robusta, né, trouxe um resultado importante aí, né, muita coisa tirada de circulação. Logo mais no MG Record, a Gisele traz a reportagem completa com imagens de Rodney Ferreira e a apresentação dele, Saulo Bernardo.